Pra quem seguiu minha dica, fez totalmente certo, né? Ainda bem que eu indiquei pra vocês não investir nas cartinhas JOR 90 por causa do SBC aqui 93, 94. A gente sabia que isso daqui ia ser mudado como foi mudado no SBC 95. Aí mudou o requisito lá e também ia estar mudando esse requisito aqui do SBC 93, 94. Agora aí diminuiu a quantidade de cartas JOR 90 a 92 que ia no SBC E aumentou pra outras opções de cartas também, ó. Overal 87 a 89, Overal 85 a 86. Aí trolou novamente no SBC 93, 94. Onde fica inviável fazer aqui agora a troca ou fazer trade com o SBC aqui 93, 94. Não compensa mais estar fazendo. Porque galera, o preço das cartas vão cair bastante. Porque antes era 3 cartinhas do Overal 90 a 92. Agora ela aumentou a quantidade e com isso diminuiu a quantidade de cartas JOR 90 que ia no SBC. Agora não vai estar valorizando mais como valorizava antes as cartinhas JOR 90 e JOR 91. Então a gente não vai estar fazendo mais trade com esse SBC aqui, tá? No momento não está compensando fazer trade com esse SBC. Com o SBC JOR 95 ainda, mesmo aí mudando o requisito, tem como fazer alguma trade, tá? Mas esse daqui no momento não está valendo a pena, tá? Porque as cartas que vêm ali na troca não pagam o valor investido ali, pessoal, pra você fazer a troca. Então não tem como essas cartas valorizar tanto. A EA, pessoal, nos dificultou, tá? O que que acontece? Ela deixou mais difícil pra quem faz trade, né? Porque estava sendo muito fácil ganhar coins aí através dos SBCs. Então a EA deu uma dificultada. Mas, galera, a gente sabe fazer trade. A gente vai continuar fazendo trade, tá? As trades não acabaram. A EA apenas dificultou a nossa opção de fazer as trades. Vamos ter novas trades, sim, tá, pessoal? Como a gente fazia antes. Todo final de semana a gente fazia muitas trades aqui. E a gente conseguia ganhar muitas coins. A gente ganhou muitas coins com as trades de SBCs. Sim, ganhou. Porque a gente foi ali investindo nas cartinhas que era requisito. Agora a gente vai estar analisando o mercado. Já estou analisando o mercado. Pra trazer pra vocês novas trades aqui no canal Rafael L.M. Ok, pessoal? Então fique tranquilo que as trades vão estar continuando. Como era feito aqui antes no canal Rafael L.M. Ok, pessoal? E se surgir trades com SBCs, a gente também vai estar passando pra vocês. Só que agora, no momento, não está compensando em fazer trade com SBCs 93 e 94. Mas sim com SBCs 95, tá? O SBCs 95 pede cartinhas de AR-91. Então se você souber escolher as cartinhas de AR-91. Elas valorizam ali, pessoal, para mais ou menos 1 milhão de coins por carta. Quando chega o SBCs de AR-95. Mas eu vou estar comentando isso em outro vídeo, tá? Então a gente tem que saber escolher as cartas também. Porque não é qualquer carta que vai estar valorizando pro SBCs de AR-95. Ok, pessoal? Então a única trade que nos resta em quesito SBC é com SBCs 95. Onde a gente compra a cartinha de AR-91. Ok, pessoal? Então só pra deixar esse vídeo pra vocês. Vamos falar então, galera. Sobre uma carta que eu comprei para o meu time também. Eu comprei essa cartinha aqui, galera. Ontem. Por 257 milhões de coins. Eu queria trazer essa cartinha do Maldini. Porque eu quero estar melhorando aqui o meu elenco pra AR-102. No momento, o que eu tenho que fazer? Trazer a cartinha do Maldini. E melhorar a cartinha do Gullet. A cartinha que eu quero que fica com 5 níveis de classificação. É a cartinha do Gullet, tá? Só que tá difícil de vender essa carta do Gullet. Eu não sei como eu vou estar fazendo pra vender essa carta. Tentei ele estar no mercado e não tá saindo. Vamos resgatar então a cartinha do Maldini. Gero-101. 257 milhões de coins. E aí? Comenta aqui pra mim, pessoal. Vocês acham que foi uma boa aquisição para o meu time? Essa cartinha do Maldini? Eu tava querendo essa carta, né? Por ser um icon. E a cartinha do Maldini parece ser bem interessante. Então agora ele vai estar entrando aqui no meu time. No lugar do Rubem Dias. Agora o nosso time fica assim. A gente vai estar melhorando. Colocando o treino nesse time. E a carta do Gullet eu vou estar trocando, tá? Atualmente, pessoal. Eu não tenho como subir a classificação. Porque eu não tenho masquerando. E também, galera. Não tem como vender no mercado. Porque tá bem difícil de vender. Eu vou esperar essa carta ser negociável. Conseguir vender ela. Assim que eu vender. Eu quero comprar a carta dele com 102 de Gero. Com 5 níveis de classificação no laranja. Eu poderia comprar outra carta com classificação no laranja. Mas eu queria a carta do Gullet. Porque eu gostei bastante dessa carta. É uma carta bem interessante. Eu queria a carta dele. Especificamente a carta dele com 5 níveis de classificação. E treinada até o máximo, tá? No momento vai ser ele que eu vou estar adquirindo aí. Com classificação no laranja. Ok, pessoal? Então no momento meu time fica assim. Praticamente tá quase fechado. Falta melhorar, treinar e trocar a carta do Gullet. Então fica aí pra vocês a atualização do meu time também. As trades que eu quero postar aqui no canal Rafael L.M. Pessoal, envolve aqui as contratações misteriosas. Porque toda quinta-feira você consegue coletar uma carta. Aqui hoje temos a carta do Merino e a carta do Onaná. A gente vai estar coletando aqui a carta do Onaná. Então no final de semana. Chega aqui a cartinha nas contratações misteriosas. Onde faz o preço das cartinhas no mercado caiu o preço. Exemplo, ah, goleiro caiu o preço. Porque chegou a cartinha do Onaná nas contratações misteriosas. E também no final de semana tem os modos desafios. Onde faz novas trades surgir pra gente. Porque altas cartas que estavam ali num preço bem alto. Começa a cair bastante o preço no final de semana. Por causa do modo desafio. Já já vou mostrar pra vocês. Primeiramente vamos coletar também aqui esse pack. Porque eu acho que é a melhor opção, tá? Apesar de vir cartas de Arnoventa aqui. Onde não está tão valorizadas. A gente vai estar pegando aqui a cartinha do Mascherano. E uma cartinha de Arnoventa. Vai vir um icon italiano. Zagueiro. Quem que é? É a cartinha do Nesta. Ok. Os modos desafio aí atualizou, né? Pro evento atual, que é o evento Heróis. E o que que acontece também? Agora ele vai deixar liberado o modo desafio Heróis Diários. E também vai colocar o modo desafio de final de semana. Então temos dois modos desafios durante o final de semana. Com isso faz cair bastante o preço das cartinhas. Ok, pessoal? Por quê? Aqui aí da cartinha vai virar 89 a 97 de graça. Aqui é lógico. É questão de sorte pra você pegar alguma coisa interessante. Mas isso daqui ajuda bastante a cair o preço das cartinhas no final de semana. Então através desse modo desafio, a gente tem várias opções de trade, tá? E eu vou estar postando pra vocês aqui no canal Rafael LM as trades que eu vou estar fazendo por causa do desafio de final de semana também. Voltando a falar aqui das cartinhas de Arnoventa, né? Sobre o SBC 93, 94. Só pra mostrar pra vocês o preço delas atualmente no mercado. Eu indiquei pra vocês não comprar essas cartinhas porque elas ia cair o preço, né? Ia voltar pro preço mínimo e não ia conseguir voltar a subir o preço, né? Porque é muita, pouca carta que pede no requisito do SBC. Se pedisse três cartas, ele mais ou menos, talvez ajudava a subir. Mas agora como tá pedindo apenas uma carta, então não vai subir. Porque várias cartinhas já estão no preço mínimo e com ordens 99 mais. Então olha aí pra vocês verem como é que tá aqui as cartinhas de Arnoventa atualmente no mercado. Infelizmente que essa trade aqui, pessoal, deu muito ruim, né? As cartinhas não vão estar subindo mais o preço. Ó, várias cartinhas aqui estão todas em 9,99 mais, tá? Caiu bastante o preço, vai ficar no preço mínimo. Não sei se aí vai fazer alguma coisa pra voltar a subir o preço dessas cartas. No momento aqui, se ela manter aqui os requisitos dos SBCs dessa forma, não vai subir mais o preço das cartinhas de Arnoventa no mercado, né? Ela vai ter que soltar outro SBC ou fazer alguma coisa ou melhorar aqui o SBC 93, 94 pra fazer voltar a subir o preço dessas cartas. No momento então, pessoal, não vamos estar fazendo trade com as cartinhas de Arnoventa. Antes a gente fez trade com o SBC de Arnoventa e cinco, tá? Onde pedia cartas de Arnoventa e três. E galera, várias cartas de Arnoventa e três não conseguiu subir o preço. Ainda bem que a gente pagou o preço mínimo nessas cartas, tá? Então a gente pagou o preço mínimo, a gente vai estar perdendo aqui algumas coisas. Eu vou colocar pra vocês aqui ver. Jair 93 e Jair 93. Mas é como eu já tinha falado pra vocês, pessoal. É normal, a gente pagou o preço mínimo justamente por isso. Pra gente ter aí a segurança que não vai cair mais do que o preço mínimo no mercado. A única coisa que a gente vai estar perdendo é os 10% de taxa da EA. Agora nem 10% vai ser mais, tá? Porque a gente tem a opção de trocar as cartas por moedas. No caso, então, a gente vai estar trocando as cartas de Arnoventa e três. Eu tenho 99 cartas de Arnoventa e três do Coxa. E eu vou estar trocando elas aqui, pessoal. Então é isso que eu vou estar fazendo. E se você tem cartas pra você estar trocando aqui que tá no preço mínimo e não tá conseguindo vender no mercado. Não compensa vender no mercado, tá? Se você for vender pelo preço mínimo. No mercado não compensa vender essas cartas. Porque se eu vender no mercado por 8 milhões e 700. A gente vai estar perdendo 870 mil coins de desconto de 10% da EA. A gente vai ficar num total de 7.830.000 coins. Sendo que se a gente vir aqui fazer essa troca. A gente colocar a carta aqui pra fazer a troca. A gente ganha 8 milhões de coins. Então compensa você estar fazendo a troca por moedas. Que você ganha 8 milhões de coins. Então é isso que eu vou estar fazendo com as minhas cartinhas de Arnoventa e três. Eu vou estar trocando todas por moedas. Porque galera, eu não gosto de ficar com cartas paradas aqui no clube. Porque eu gosto de estar fazendo trade. Estar movimentando essas coins pra mim ganhar mais coins. Então é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar gastando todas essas cartas do Coxa. Que sobrou aqui pra nós. Através aqui dessa troca. 8 milhões de coins, tá? Então vamos pegar aqui esses 8 milhões de coins. Pra gente já estar fazendo outras trades. Toda vez que eu troco eu ganho 8 milhões de coins, tá? Então é isso aí pessoal. Se eu fosse vender no mercado. Eu estaria perdendo aí de ganhar 170 mil coins por carta. Então se eu fizer a troca. Cada troca que eu fizer aqui. Eu vou estar ganhando aqui 170 mil coins por carta. Em vez de vender no mercado. Que eu estaria perdendo essas 170 mil coins por carta, tá? Então vamos trocar todas aqui. E observe pessoal. Que tem um limite de 5 dias. Se você não trocou ainda. Troque, tá? Porque tem 5 dias aqui. A gente não sabe se vai ser renovado ou não. Então pra garantir. Vamos fazer a troca aqui, né? Talvez aí colocou essa troca. Pra estar ajudando. Porque aí ia mudar o requisito. Pra estar ajudando quem fez trade com as cartinhas de arnovento. E está ajudando bastante, né? Porque aqui a gente tem a opção de descartar as cartas, né? Pra quem não descartou ainda. É tipo uma reciclagem. E eu me despeço por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muitas informações. Tá? As trades aqui no canal Rafael L.M. Vai continuar. Melhorei o meu time. Falei sobre aqui o SBC 93, 94, né galera? Então assista o vídeo novamente. Se você ficou com alguma dúvida. Tá? Pra estar ajudando o canal também. Então galera, deixa seu like. Se inscreve. Vamos fazer novas trades aqui no canal. Amanhã cedinho eu já vou estar postando pra vocês uma dica de trade aqui. Me acompanha no grupo do WhatsApp. Porque lá no grupo do WhatsApp eu vou estar postando dicas de trade pra vocês. Dei final de semana. Vou estar ali mostrando as cartas que eu vou estar investindo. Então entra no grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Ok, pessoal? Se você é novo no canal, se inscreve e deixa seu like. Valeu, falou, fui!